Coruja gravação Coruja já tinha avisado Queríamos tomar seu paredão de assalto Vamos continuar roubando assim São as meninas no pagode Bloquinho delas 2.0 Eu sou André Chegou lá em casa querendo fuder Falei calma bebê Vê que eu vou te ensinar a chupar minha pepeca de baixo pra cima e faz movimento e circular Então não esquece sua mão no meu peito Já tomou uma olhadinha não vou aguentar Eu vou gozar Me chupando desse jeito Não vou aguentar Eu vou gozar Já tomou uma olhadinha não vou aguentar Ele é gato grave A qualidade para seu paredão Eu vou gozar Eu vou gozar Eu vou gozar É a dor Vou te dar condição, amor, vou realizar seu sonho Mas tem que obedecer, fazer tudo que eu mando Puxar meu cabelo, me chama de puta, dá tapa na cara Eu fico maluco, depois que se apegar Não vem dizer que é minha culpa Me fode, seu filho da puta, me fode, seu filho da puta Dá burro na costela e dá tapa na minha bunda Me fode, seu filho da puta, me fode, seu filho da puta Dá burro na costela, dando tapa na minha bunda Me fode, me fode, me fode, seu filho da puta Me fode, seu filho da puta, me fode, seu filho da puta Dá burro na costela, vai sacando nessa puta Felina, viagem! Que isso, meu amor? Que isso, meu amor? Mal sentei na sua piroca e vocês já gostam Que isso, meu amor? Que isso, meu amor? Mal sentei na sua piroca e vocês já gostam Eu vou te ajudar, porque hoje eu tô afim Vou te dar um remedinho pra não parar por aqui Vai na gaveta, pega o tadala Pra essa porra subir Vai na gaveta, pega o tadala Pra essa porra subir E mete-me, 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 mete-me Vem, zade! Me ligou de madrugada dizendo que quer transar Logo eu que tô um mês sem namorar Preparo, viu que sua preta vai chegar Hoje a noite é nossa e ninguém vai atrapalhar Mete toda sua pirota na minha chota até gozar Mete toda sua pirota na minha chota até gozar Ele é gato grave, a qualidade para seu paredão Mete toda sua pirota na minha chota até gozar Mete toda sua pirota na minha chota até gozar Mete toda sua pirota na minha chota até gozar Mete toda sua pirota de noite Eu te falei que pra não informar, manter tudo no sigilo Mesmo assim tu pagar de maluco e fica postando stories comigo Não confunda as coisas, isso me irrita Até te dei carinho, mas só com intenção de pique Eu sou bandida, 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 bandida Até te dei carinho, mas só com intenção de pique Eu sou bandida, 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 bandida Até te dei carinho, mas só com intenção de pique Eu sou bandida, bandida Ladrona, amor Até te dei carinho, mas só com intenção de pique Eu sou bandida, 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 bandida Come bem, me chupa bem E fala baixo no meu ouvido Eu sei o que você quer E eu vou te dar sem compromisso Come bem, me chupa bem E fala baixo no meu ouvido Me chupa, me chupa, me chupa, me chupa Me bota de quatro e judia a sua punta Me chupa, me chupa, me chupa Me bota de quatro e judia a sua punta Me chupa, me chupa, me chupa, me chupa Me bota de quatro e judia a sua puta Me chupa, me chupa, me chupa, me chupa Me bota de quatro e me mirei Malandra, vou sair na sexta feita Gostosa, vou sentar a noite inteira Não gosto de macho fraco, é muito broxante Só gosto de novinho me sacando de pau grande Só gosto de novinho me sacando de pau grande Me sacando, me sacando, me sacando de pau grande Só gosto de novinho me sacando de pau grande Só gosto de novinho vem pro mim Quer mandar na minha vida dizer o que devo fazer? Mas na hora de assumir, vocês só sabem correr Me deixem em paz, que a Pepe que é minha Me deixem em paz, que a Pepe que é minha Pepe que é solteira, senta, senta todo dia Senta todo dia, senta, senta todo dia Esqueceu desloqueado, a porra do celular Esqueceu desloqueado, a porra do celular Tava sentando novinho me sacando de pau grande Tava sentando no seu amigo em casa Tava sentando no seu amigo em casa Tava sentando no seu amigo em casa LH do Grave A qualidade para seu paredão A qualidade para seu paredão Vem foder a minha tcheca Vem foder, foder, foder A minha tcheca Vem foder, vem foder Vem foder, vem foder Vem foder, foder Vem foder, foder A minha tcheca Vem foder, vem foder Vem foder, vem foder Vem foder, a minha tcheca Vem foder, foder Vem foder Vem terrível Vai pra casa do caralho Me enxumando de amor Quero de meu coração Meu coração eu não te dou Vou te dar minha pepeca Só te amo quando eu gosto Mete gostoso do jeitinho que eu gosto Mete gostoso do jeitinho que eu gosto Mete gostoso do jeitinho que eu gosto Vem ruivinha Vai amor, tu se prepara Eu tô pronta pra te acabar Vai amor, tu se prepara, eu tô pronta pra te acabar Vou sentando na sua pica, começando a cavogar Vou sentando na sua pica, começando a cavogar Vou cavogar, vou cavogar, vou cavogar, vou cavogar Na sua piroca se para, vou cavogar, vou cavogar, vou cavogar Vai amor Na sua piroca sem parar Vem chapeuzinho Sei que você é casado e eu não quero nem saber Eu tô doida pra lidar, tu também quer me comer Vem foder minha bebeca empurrando sem parar Vem gostoso machucando a minha bebeca até gostar 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 De quatro, de quatro te deixo alucinar Tô solteira, solteira, você que é casado Sua mulher tá te ligando e batando nossa porta Desliga essa porra, então bota na minha chota Então bota, bota Vem gostoso machucando a minha bebeca até gostar Então bota, bota Vem gostoso machucando a minha bebeca até gostar Vem gostoso machucando a minha bebeca até gostar Então bota, bota Vem gostoso machucando a minha bebeca até gostar Então bota, bota Vem gostoso machucando a minha bebeca até gostar Então bota, bota Vem gostoso machucando a minha bebeca até gostar